É, pois é galera, estamos aqui na terceira rodada do Papel Reale, vamos acompanhar a partida aí do Junkratles contra o Pirula42. Pirula é este grande youtuber que tá aqui jogando com a gente, né Foguete? Exatamente, exatamente. Bom, vamos ver do que eles estão jogando, né? Será que o Pirula está com o Hot Dogs? Vamos ver. Vamos ver, deck bacana, deck bom. Bom, parece que... Já veio o Delver, né? Aham. Já, já vai vir Stunters. Opa! O Junkratles fez uma montanha, o Pirula fez aí o seu que é assim, o que é assim, Flambone, né? Aham. Será que o Junkratles tá de Burn? Olha, o termo responde, hein? Burn versus Hot Dogs. Quem é o Burn verdadeiro? Burn original. Bom, o leque limpeu-se, pra uma montanha, muito bom. É um Bolt? Bolt aqui, Bolt lá, Martinez. Justo. Justo, aí. Você não deixa a minha criatura ficar em jogo, a sua também não vai ficar. Cara, essa partida aí vai ser rápida. Ou não, Fugete? Cara, ela tinha tudo pra ser rápida, mas agora temos dois Monohead Control. É, outro Termo Alquimista pro lado do Junkratles. Duas Manas, Kessin, Bolt. Não. Não? Hoje não. É que esse Termo na mesa aí faz o Burn, né? Virar um Monohead Control mesmo. Uhum. E aí, melhora muito a match dele contra o Hot Dogs. Porque, cara, é só tirar as criaturas do Hot Dogs. Bom, Vampirinho. Exatamente. Cara, esse Vampirinho aqui, a maioria das listas de Burn que eu já vi já aposentaram o Gitu, hein? Uhum. Gitu tá lá no banco do reserva. Exatamente. É, esquiva da Critics em cima do Flambrita. Ih, protegendo. Protegido. Não só isso, né? Pirula protege a sua criatura e o Junkratles leva um dia dando. Interessante, interessante. É um Termo piorado, né? É. Porque não dá o de dano tradicional, né? Olha só quem tá chegando aí, ó. Salve, Manari. Meu Manadel vai chegando aí com a gente. Já dando a braba. Hora de comprar o Ninja Foil, hein? Ei, Tarizobics. Muito boa noite, meu querido. É, se sair o Ninja em Kamigawa, a versão Foil dele vai ficar bem baratinha. É isso que eu não entendo. A galera, a carta vai sair no Standard. Aí a galera compra achando que vai subir o preço, mano. Eu não entendo isso. Claro que o Ninja tem tudo pra sofrer um upgrade aí, assim como o Delve virar em comum. Mas... Não, eu não sei. Não sei. Mas pra quem quer, né? Colocar na sua coleção um Ninja Foil, a hora tá chegando. Sim. Ao que tudo indica, a hora tá chegando, hein? Porque Ninjutsu, pra galera que não sabe, Ninjutsu vai ter em Kamigawa. Já foi anunciado, né? A habilidade de Ninjutsu terá. Ô, Martinez, se não tivesse também, né? É. Não precisava nem lançar uma coleção com esse nome, né, mano? Não é? Opa! O Burnie também tá usando o Reckless Impulse, hein? É, só que aí acertou um Alchemist e um Ser Inglês. É, não foi muito dos legais aqui, não. É meio meh. Foguete, quando desvira o Termo Alquimista, a gente sabe que é perigoso. Mas quando o Hot Dogs desvira e a criatura perde o jogo, também é puxado, né? Uhum. Opa! O Ancestral Winger aí agora. Festival Crash vai ficar cinco. Mais X, mais um, né? É mais um primeiro. Ah, não, é mais dois, né? Ah, não, é mais um. É mais um. O primeiro é mais um, o segundo é mais dois. E é atropelante. Eita! Agora é mais dois. Agora é mais dois. Será que tem aquele Temur... Não tá... Tá batendo o oito e um dezesseis... Temur Battle Rage, será? Cara, então, essa lista, as listas do Hot Dogs que a galera tá jogando... A lista do Hot Dogs que a galera tá jogando... Não costuma usar o Double Strike. Bom, só porque eu falei. É... Foguete. Costuma. Ó, uma coisa que o Hercules falou... Eu gostaria muito que tivesse isso, mas eu acho difícil. Talvez tenha, mas seja ruins, né? Ele falou que tomara que saiam criaturas boas com ninjuts pra outras cores. Sim. Boas e pra outras cores, não cai tudo na mesma frase. É. Exato, né? O Hot Dogs venceu aí com o seu Temur Baton Rage, contrariando o Martinez que disse que não tinha essa carta no deck, mas... Mas é, porque assim... Não, pode falar, pode falar. O Hot Dogs atropelou aqui, né? Exato, né? E voltando a Kamigawa, a questão é que inicialmente a habilidade de ninjutsu era azul e preta. Então, era pra ela apenas ocorrer nessas duas cores, né? Uhum. Podia vir um Okiba melhorado, de repente? Será? Cara, podia vir outros ninjas que melhorem essas estratégias. Eu ia achar legal, entendeu? Uhum. Então, se você conseguisse, tipo, um custo de mana reduzido, ou bater mais, ou comprar carta de, sei lá, de alguma coisa, ou descartar ainda mais cartas. Se melhorar esses ninjas por causa exatamente desse deck e dessas cores, eu acho que ficaria meio chato, cara. Sim. Agora, podia, sei lá, um ninja de uma mana que dá draw e descarta a carta, eu ia achar legal. É. Tudo bem. Igual, o ninjutsu, ele é duas manas, dois, dois. É. E compra uma carta. Se ele fosse um ninjutsu de uma mana e fosse um barra um, pô, seria roubado já. Sim. Ah, mas morre, o outro morre pra qualquer coisa. Exato, né? O Bunny aí começando, fazendo um voo da areia, muligando a seis o Bunny e o Hot Dog skipando a sete. É, complicado. Eita. E tu te chamas pra fazer um cachorrinho? Não, esquece. Nossa. É bom que filtra. É bom que filtra, eu ia falar isso agora. É bom que filtra. Cara, o Pauper tem um problema muito grande que, muitas vezes, sei lá, se você falar, ah, vamos lançar uma carta pra criar um arquétipo, às vezes essa mesma carta, ela fica muito boa em outro deck que já é muito forte no formato. Exato. Termoalquimista. É, o Termoalquimista aí, do Bunny, já tentando fazer aquela boa e velha play. Vai desvirar? Vai desvirar. Nossa. Draus nos Draus aqui, hein, Martinez? Cara, eu não sei. Será que o Pirula keepou a mão por causa dos Draus? Pode ser. Cara, o Hot Dogs, pra mim, eu vejo ele como se fosse o Boggles, ou o heróico vermelho, sabe? Uhum. Cara, a mão é, veio com o bicho, o Kip, não veio com o bicho, ah, não tô ligando, gente. E dependendo da match, não é só um bicho que tem que vir, não, tem que vir com os dois, porque... Contra o Burn mesmo, não é isso. Porque, olha só, o Pirula tá dando muito tempo pro Burn aí, nessa busca da criatura. Exato. Exato, o Hercules mandou uma braba aí. Uma braba aí, ó. A batalha da Stripe era um deck, morreu com o Glush, o Blitz, o R Blitz também morreu com o Glush. Ó, o Nelson mandou aí o Okiba nerfado, o foguete. Duas manas, dois, dois, e o oponente descarta um. Hum. É que, assim, pensa o seguinte, essa carta, na dois, você tá descartando cartas. Será que não é muito forte? É, pode ser. É que se você tiver usando, ela é maravilhosa, cara, tem que pensar isso. Opa! Finalmente o Pirula conseguiu achar um Bolt aí, matando o Thermo Alquimista. Interessante que ele matou o Thermo no passe, né? O que é indiferente. Sim. Porque o que o Fiendes trigou. Ah não, ele matou no próprio turno, desculpa. Foi, foi no próprio turno. É, Nelson, um problema dessas situações aí é o que o foguete comentou, né? Não é deixar um deck que é forte, mais forte. Opa! Seria em Blaze aí, no... Burn control tá ativo, foguete. Uhum. Opa! Multagênico. Só que esse Burn também acabou o gás aí, acabou. O Burn tem uma só na mão, não tem mais o Thermo. Dá até pra pagar dois de vida, né? É. Xiii, de boa. Batendo com um? É, e aí? Ah não, cinco de vida dá pra ir. Mas aí eu acho que o Jancratos vacilou. Tinha que ter batido com os dois, não é não, foguete? É, esse um aí de bloco não vai fazer muita diferença, eu tô achando. Não, é, eu teria batido com os dois porque forçava o Pirula a bloquear, né? Por causa da Fire Blast, né? Exato. Hum, faz sentido. Se ele bate com os dois, ele fala pro oponente, ó, tô com o Fire Blast na mão, bloqueia aí. É, perde a... Você tem que perder a sua criatura. E até que ele não tivesse. Não entendi, ele tinha uma Forgotten Cave e estourou a Blood Tolkien. Qual a diferença, você me explica? Mano, é... O Reckless Impulse, sua vez você paga duas e deixa duas manas exiladas, é isso? É isso. Ah, tá, entendi. É, tu paga dois... Exila dois montanhas. Não entendi. Muito legal essa carta. Foi onde, no Avadati? Nos bichinhos. Porque ele tem cinco de vida, né? É, então não é letal. Se ele tá destruindo as criaturas do Bunny, é porque o Hot Dogs não vai conseguir dar o letal. Bateu dez, o loot. Só, só dez. Só dez. E ainda tem duas na mão. O Bunny achou o Vampiro, vai levar o Pirula a quatro. Vai, Blush. Matou a criatura. Cara, é o que a gente... Que a gente tinha falado sobre... Devia ser rápido na teoria, mas não é o jogo. Porque você vai tentar ficar atrapalhando a estratégia do oponente, né? Sim. Aqui você tem que ter a postura Control. Sim. Você tem que matar a criatura do seu oponente e tal. Dois Cachorros. Cachorros, sim, né? O Krimfiend é um cachorro, né? Apesar de estar escrito... Não, ele é um elemental. É, apesar de estar escrito elemental besta, mas ele é um cachorro. Nossa, eu sempre chamei ele de cavalo. Mas tá bom. Sério? Tá, ele parece, sei lá, um cachorro ou um... Felino. Não? Não. Magma Jet no bando. Next level aí. É, mas assim... Bom, é que o Pirula, eu acho... Eu acho que o Pirula não mata na volta também, né? Não. Esquire dois, duas pro fundo. Ele já usou três Reckless Impulse. Ele acertar o quarto aí é muita sorte. Ah, é um Lutin. Lutin é uma das caras que pode fazer ele ganhar agora. É porque ele faz um Temur Battle Age, né? De repente pode ser... Descartou duas montanhas, mano. Não. Não. Mas... Cara, é aquilo. Se o oponente não comprar um Fire Blast, ele tem mais um turno. É. E o Pirula, há um Fire Blast de vida. Há um Fire Blast de vida. Rapaz, o Junkberdus até bloqueou com o seu Vampiro. É que o Vampiro não vai bater mesmo, né? Aqui é a hora em que reciclar a Cave ou estourar o Blood Token faz muita diferença. Que ele teria uma Blood Token a mais. O Hercules mandou que o Cachorro é basicamente um cavalo de cinquenta centímetros. Faz sentido. Se você for ver a Arte dele, ele é grande. Olha lá o tamanho. Ele é quase o tamanho da montanha. Ó. O Kratos aqui fez o Bolt e falou, mano, me mata aí. Ou eu vou comprar um Bolt. Sim. Três mana. Vai fazer... O Rooting. Só pra ativar? Não, né? Ele vai ficar com uma na mão ainda. Ele teria que comprar um Lava Dart aqui, hein? Nossa, seria sensacional, hein? Que aí seriam duas Spells por uma carta. Uhum. Nossa, ele comprar um Bolt também é letal. Descartou uma proteção. Ele não pode fazer Multagênic? Não, ele é com Multagênic. Imagina se ele compra. Multagênic e proteção. Ih! Nossa. Então não é mágica ou não é uma mágica de uma mana, né? Descartou. Nossa. Ih! Bolt na cara. É, achou! E vamos pro G3 aí. Exatamente. Aquele jogo eu falei. Esse jogo não tem como ele ser... Como ele ser rápido, né? Sim. E o Pirula mostrou a mão aí. Ele tinha um clifinho de na mão. Ou o Guilherme Vidal mandando aí que eu afino que o Duty Dog não vai... Ô, Guilherme, não é só o Duty Dog, não. É, eu acho que não é só o Duty Dog, não. G3, hein? Dois Burnies muito bons aqui. Muito bem jogados. Sim, cara. Os dois jogadores estão jogando muito, muito bem aí. Vamos lá. Outra coisa. O Burnie moligou a 6 naquele jogo e ainda assim ganhou, hein? Hum, hum. É, é difícil, né, cara? Porque o Burnie acaba gastando alguns Bolts no cavalo, nos outras criaturas. Aí o Pirula também acaba tendo que gastar algum Bolt, não ativando na hora certa. É complicado, complicado. Sim, sim. Achei interessante também. Eu não sei qual é a versão do Hot Dogs que o Pirula tá jogando, porque a gente só viu o Demônio, o King Fiend e o Kissing, né? Será que ele tá usando só 12 criaturas? Eu acho muito pouco. Muito pouco. Muito pouco? 12? Uai. Ele não perde até agora, Martinez, a criatura... O Hot Dog. É, exatamente. Aí, o Mana Looting pra montar em Lava Dart. O Lava Dart já tá lá no creche. Hum. O Lava Dart é o que você quer descartar com o Looting, né? Hum. Cara, ele acabou de ganhar uma Free Spell, jogando esse Lava Dart pro Grave. Hum. Também acabou de ganhar 3 na cara. Burnie tradicional, né? Mana Burnie, Mana Burnie. Mana Hot Dog. O Kissing é o menor dos problemas aí pro Burnie, né? É um termo ruim. Sim. A tela, né? Ô, galera. É, tinha esquecido a tela. Normal. Acontece. Ah, o Serenblaze aí no Kissing. Inclusive, gente, não sei se vale a pena testar, né? Eu testei, eu gostei. Não usar o Kissing e usar uma bruxa que ganha mais um de ataque da Vidência 1 quando você joga a Spell. Entendeu? Porque Davi Day C1 é muito bom pro Hot Dog. Hum, hum. 3 manos pro Burnie, e aí? Bolt. Não? Não. Uai, é uma carta boa, Foguete. 2 manos ganha 3 de vida? Certo. Sim. E Curse? Curse é meio complicado nessa match, né? Sim. É lenta, mas o jogo tá meio lento. É, ela favorece o Burnie Control. Favorece muito, né? Porque o Pirula já perdeu aí 12. É, já perdeu duas criaturas. Hum, hum. Veio mais um. E passando. É, o Hércules mandou. Sim, essa é a criatura ruim do deck, né? É. O Hércules mandou aí que jogou contra ele. Fire Blast. Opa! Acertou um Fire Blast com Reckless Impulse, hein? E Love Spike. Mas preferiu fazer o Vampir. Ah não, pode fazer até o próximo turno, né? O Pirula tem 12 de vida. Tem 7 revelado. Foguete de dano. Uai, não entendi. O John... Esse Lava d'Arte aí no turno do John Kratos mesmo? É, não faz não... É só causa 1, né? É o termo ruim. Não vai dar mais poder. Não, mas com essa jogada o Pirula acabou de perder uma montanha que ele poderia fazer no próprio turno, né? É. Porque ele acabou... De pagar 1, né? É, uai. Pagou. Tem menos manas agora. Não, tem 3 ali. Teria 4. Teria 4. Mais X, mais 0. E atropelante? Sim. Pô, mas o Kratos tem a 18 ainda. Não é. Quem é... O que é bater 2? Tome esse Lava Spike e essa Fire Blast na cara aí. É, o Pirula tá 11. Tem 7 no exílio ali. Mais um da Cust. Já tem 8 de dano, gente. É, se ele comprou um Bolt em duas cartas aí, acabou? Cara, eu acho que já acabou mesmo assim. Nossa. Maralda, né? Que é o... Dá uma boa atrapalhada aí, né? Sim. É, mano. Lava Spike. Pirula vai a 7. Pirula tá aí na 3. Tá aí na 2 de dano. Não vai fazer a Fire Blast. Não pode fazer a Fire Blast. Ah, ué, pode, ué. Pode, ué. Vai castar ela, não vai? Pode. Ele não quer perder os terrenos? Será que ele tá com medo? Não, resolveu. Cara, precisa de um Bolt. Bolt de custo 1. Não, é. Na real, que acabou. Porque o Maralden vai morrer. O Maralden, numa hora, morre. Não, na verdade, é mais um turno, né? Mais dois turnos. É. Tipo assim, olha como é que a situação tá ruim pro Pirula. O Junkratus vai bater. Se ele bloquear com a única criatura que ele tem, que é a fonte de vitória dele, ele vai perder. Se ele matar o Maralden, ele vai 1 de vida e vai perder. É duas vezes que o turno voltar, acabou. Essa é a real. Se ele matar o Keldon na volta, ele tá morto. É. E ele não vai conseguir tirar esses 11 de vida aí, não, gente? Com duas cartas? Cara, podia ser duas Fire Blast que ele não ia conseguir. Uma. E o Junkratus ia usar um, que fossem duas Fire Blast, gente. Acho que aquele Lava Dart com a Fire Blast dava bom, hein? Não, ia faltar a Monta. É, dava assim, que a Montaia estaria aí. Bom, e sem contar que o Junkratus tem uma na mão e vai comprar mais uma, né? Exato. Fora que o Bunny pode acelerar esse processo aí. E se for uma Montanha? Era uma Montanha. Então, tchau. City Blaze ainda, nossa. Enfolga. E com isso, Junkratus vence a match, pessoal. Exato.